Ah, você não faz assim, não? Tá tão bonito. Tem tudo a ver, né? Gente, hoje a gente vai receber uma visitinha especial. Como vocês sabem, o Kaique tá aqui em Brasília. E ele veio pro meu casamento. Alegria! Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, o Kaique viajou, porque ele veio prestigiar meu casamento. Vocês viram que ontem foi o vídeo do casamento completinho e bonitinho. E sim, o Kaique veio aqui pro casamento. Eu fiquei muito feliz que ele veio. Porque vocês estavam perguntando se o povo ia vir. Só que tem gente que tá em outro estado, país. Ih, bagaceiro tudo. Só que o Kaique conseguiu vir. Ele vai passar uma semaninha aqui, depois ele vai lá pra Bahia. E depois ele volta de novo pra Brasília. Então mais tarde eu vou encontrar ele e vou explicar pra vocês. Porque na verdade ele queria vir de surpresa sem eu saber. Só que deu tudo errado. Quando eu encontrar ele, vocês vão descobrir. Eu vim aqui com a minha mãe agora, porque eu preciso comprar chuveiro lá pra casa. Os dois chuveiros estão estragados. Minha mãe disse que queria vir, então a gente tá dando um passeio de mãe e filho. Você tem saudade, mãe, quando eu era pequeno? Ah, sinto. E você me cuidava? Eu continuo cuidando, só que agora é diferente, né? Você é um homem. Eu que cuide de você agora. Eu que te levo pra passear. O senhor é avelino agora. Vou pegar um carrinho. Já volto. Qual que é? Eu acho que é esse mesmo. Mas só tem um do Lorenzetti. Ah, é o mesmo. É o mesmo? É. Ué, mas cadê o cabo dele? O cabo? O... É, o negocinho. É, ué. É, serpente separado. É, que sacanado. Será que é esse, não? Cano pra chuveiro. Acho que é esse. Então eu vou levar aqui, ó. Dois chuveiros. O cano pra chuveiro. Levar dois. Pronto. Pronto. Missão cumprida. Agora a gente vai conseguir tomar banho em casa. Eu tava indo pra casa a minha mãe tomar banho. Eu tava adorando, porque eu sei. Eu vou arrumar outra desculpa pra ir lá. Não, não precisa mais desculpa não, porque eu vou que vai pra sua casa. Pode ir. Nossa, eu vim tomar um cafezinho. Falei, você não deve um cafezinho? Devo até dois. Fala, não sei o que eu tô no meu ver a tomada, o adaptador. Hã? Mas o que tem a ver com o café? É porque a mãe... Máquina, verdade. A tomada pra usar a cafeteira. Verdade. Eu sei onde é, é lá do outro lado. Eu aproveitei, passei em casa, peguei umas coisinhas básicas, né? Pouca coisa. Encheu só o porta-malha aqui, tudo de coisa que ainda tinha lá em casa. Agora vamos lá, voltar pra casa nova. Já mandei mensagem pro eletricista pra instalar hoje, já. Se Deus quiser, nós toma banho hoje. É verdade, eu comprei as tomadas. Tomada de 20 amperes. Pra gente ligar forno, máquina de fazer café, tudo que... Precisa ligar. Isso. E aí o eletricista vai lá, vai conferir a fiação e trocar as tomadas, graças a Deus. Hoje eu acho que eu já consegui vender a mesa de sinuca e a cama elástica. E a de sinuca eu já falei, a de sinuca eu quero comprar uma mesa de sinuca de caçapa. E aí eu já vou vender essa e mais pra frente eu vou olhar a outra. Chegamos em casa, olha só. A Brenda limpou tudinho aqui, tirou tudo. Ainda fez um leixinho pra nós. Sim, fez comer, né? Nossa. Olha, gente, tá tudo arrumadinho agora. Mesa limpa, sem bagunça. Sofá limpo. Não vai nos quartos ainda. Não, nos quartos não pode ver não. Não tome. Mas a cozinha aqui, olha, já tá limpa. Pronto, agora sim dá pra ver uma visita aqui, pelo menos ver a sala. Hum, diferente. A gente tava aqui limpando também, organizando a área de serviço. Tiramos os cachorros daqui rapidinho. Daqui a pouco a gente coloca de novo. O pintor já tá lá na casa antiga. Já tá começando a agir. Os três itens mesmo realmente foram vendidos. Cama elástica, mesa de pego e pono e mesa de sinuca foram vendidos. Nenhum rifo, amor. Mas imagina pra minha mãe ver o filho dela sendo preso. É porque eu acho que é... Eu posso ter errado. Mas fazer rifa é uma contravenção penal. E não pode. Mas o povo faz. Aí quando é preso, paga pra sair. Eu não sei, gente. Eu não entendo esses negócios. Eu sei que eu vi uma reportagem na televisão e vários sites de notícias falando que rifa era contravenção penal e que não podia. Por isso que a gente não rifou a cama elástica. Eu fiquei com medo. Eu quero ver minha filha crescer. Esse dia eu cheguei no quarto e ele tava mexendo no celular. Por apenas 39 centavos. Eu, ah, não, amor. Você não vai comprar isso, não. Ele já comprei. Mas vai que ganha, mãe. Ó, era um carrão bonitão ou 200 mil reais no Pix. 200 mil reais no Pix não dava uma ajudadinha. Mas por 39 centavos. É. Fake. Eu ainda vou ganhar uma rifa e vou fazer um vídeo falando que a Brenda desacreditou e eu ganhei uma rifa. Amei. Tomara mesmo. Mas enquanto isso eu duvido. Mas tomara. Se você ganhar eu vou ficar muito feliz. Combinado, então. Gente, eu ainda vou ganhar. Quem confia que eu ainda vou ganhar uma rifa, digita 1. Toda rifa que eu vejo, eu entro. Quem não confia, digita 2. Disse. Quem não confia, digita 2. Olha só. Olha só quem tá aqui. Oxi. 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 Vamos aí. Oxi. Eu ia vir de surpresa, gente. Tipo assim, eu não sabia se ia dar pra gente vir. Porque a gente tá em reforma. Fazer os móveis. Constrói, destrói. Aquela coisa toda. Verdade. Eu até mandei um convite. Zezinho, você tá convidado pro casamento. Pra ser padrinho. E eu queria muito que você e a Tainá fosse padrinho e madrinha. Aí a gente decidiu ir se mandar a hora. Falei assim, vamos? Vamos. Falei, já que eu vou, não vou falar nada. Eu vou chegar lá de surpresa. Aí não deu certo. Por vários motivos. A gente veio. Você não conta pra ninguém. Aí a gente veio e tal. Aí quando a gente chegou aqui, eu ia no salão de cabeleireiro pra cortar o cabelo. E aí eu deixo o horário marcado. Só que eu não sei como o Avelino descobriu que eu ia cortar o cabelo seis e meia da tarde. Porque o meu horário tava marcado. Eu tava marcado pro mesmo dia que o seu, pô. Aí o Avelino, você vai cortar o cabelo seis e meia? Aí eu falei, uai, Zé, eu ia mais cedo. Se tu vai de noite, eu vou contigo. E eu, como assim? Mas você não vai cortar o cabelo? Falei, ah, véi. Aí beleza. Ele só mandou umas carinhas de palhaço no WhatsApp. Foi. Mandou um monte de carinha de palhaço. Tudo isso pra lá, né? Eu falei, não, Zé, não sei de nada, não. Não sei de nada, não. Mas mesmo que não deu certo a surpresa, eu fiquei feliz sem ele. Ficou, né? É pra ficar feliz mesmo. Se não ficar, eu vou ficar bravo. O Zézinho não conseguiu fazer a surpresa, deu errado. Mas deu certo dele ir no casamento. Eu ainda nem sei onde ele tá ficando. A gente se encontrou pra ir no shopping comprar a roupa de casamento dele. Deu certo a roupa. E ele ainda nem foi lá em casa. E ele vai passar alguns diazinhos aqui em Brasília. E eu, com certeza, vou levar ele pra conhecer lá em casa. Pra ele ver o espaço bonitinho. Ele já viu por foto, mas por foto, pessoalmente, é nada a ver. E eu posso dizer isso. Porque quando eu vi na foto, eu não achei que era isso tudo. E aí, quando eu conheci pessoalmente, eu fiquei encantado. Eu falei, nossa, essa casa é maravilhosa. Aí eu mandei pro Kaique. O Kaique falou assim, nossa, essa daí é muito melhor que a sua antiga. Muito mais bonita. Pode ir, pode ir. E ele disse que vai me levar pra jogar a bola hoje. Vou jogar a bola daqui a pouco? Tem anos que eu não jogue a bola. É, eu trouxe a chuteira de campo ali pra você. Eu não sei se vai caber, né? Porque... Vai, vai dar bom. Você é 42, né? Fiquei, tu não sei de minha mochila lá. Te carregar nas costas. E aí, meu bro? E aí? Tá bom? Hoje eu não vim fazer nada, não. Saudade de você, velho. Tá com saudade de mim? Olha que belezura. Caraca, é muito grande esse campo, pô. Vai sofrer. Eu tô acostumado com um pequenininho. Vai correr. Eu não vou... Você não vai ser minha mochila. Você vai me carregar. Faz tempo que você jogou bola, né? Não, muito tempo. Então faz o básico. Pegou, tocou. Não inventa, não, né? Não inventa, não. Ah, um chutezinho pro gol de vez em quando não dá, não? Dá. Quando chuta, eles gostam. Ah, então vou chutar. Pelo menos você tá tentando fazer o gol. Porque tem gente que pega a bola, brinca e não chuta. Eu tava, pô, como é que vai fazer o gol se tu não chuta? Eu jogava na época da faculdade, pô. Nossa, tem muitos anos que eu não sei o que é chutar uma bola. Arrumei uma chuteirinha também, mulher. Que olha... Não, e eu que vim com a roupa nada a ver, pô. Eu nem sabia que nós íamos vim. Eu acho que nunca na minha vida eu joguei no campo desse tamanho, velho. É muito grande. Você tá bom. Deixa eu dar um chutinho, hein? Olha! Zezinho, ele sabe receber a bola. Ixi, agora que eu quero ver. Até o peleiro riu de tudo. Tá aguardando pro jogo, né, Zezinho? Sim, graças a Deus. Deixa eu chutar mais hoje. Bom, tem que chutar mais, pô. Oi! Caraca, o cara é bom mesmo. Tá, pô. Tá simulando ali, velho. Só porque esse é meu gol agora, pô. Tá com você dizer? Morrei. Nossa senhora. Fez cinco gols? Seis agora. Eu fiz um. Fez um. Tá bom. Tu não cansa nunca, velho. Eu sou que nota? Nota sete, pai. Sete. Nota sete. Pô, cara, fez seis gols e é nota sete? A habilidade que você tem, pai. A habilidade que você tem. Mas se eu falar dez, você vai ficar desumilde. Cara, fez seis gols? O meu é sete. Minha nota um, que eu fiz um gol. Ah, entendi. Terminamos o futebolzinho. Tamo indo embora agora. Cansei, velho. E agora que o sangue tá esfriando? Eu tô sentindo dor em tudo, velho. Dor na coxa, na panturrilha, no joelho. Amanhã eu acho que eu vou acordar todo lascadinho. Não, e aquele gol driblando todo mundo? Não, o Zezinho me driblou. Driblou mais dois, chutou pro gol e fez. Foi o artilheiro da partida. Lá, doce lá. Tudo lascado. Nossa, agora que tá vindo a dor, eu tenho que tomar um remédio de dor, hein? Hoje a gente tá muito cansado pra ele vir aqui conhecer. Então provavelmente amanhã ele vai vir aqui conhecer nossa casinha nova. Muita gente tá falando, você brigou com o Caíque, não sei o que. Gente, a gente se fala praticamente todo dia. E ele mora em outro estado. Pô, como é que nós vai ficar juntos? Comprei um negocinho pros cachorros. E eu já decidi que eu vou voltar pra vida fitness. Eu sei que vocês não acreditam mais em mim, eu já falei tanto. Inclusive, quem conhecer algum lugar aqui em Brasília faz marmita fit, manda pra mim. Que eu quero muito fazer. Porque às vezes na corrida do dia a dia, a gente não tem tempo, às vezes, de parar e fazer uma comida. Às vezes a gente tá na rua e tal. Mas a gente leva umas marmitinhas, dá pra gente entrar mais fácil na dieta. Se alguém fizer parceria também, manda aí. Se não fizer também, manda aí que eu quero saber de qualquer forma. Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clica no like, se inscreve no canal. E eu vejo vocês amanhã, sem falta, às 17 horas. É isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Até amanhã. Foi! Tchau, tchau.